Mais um vídeo começando, mais um resumo mensal. Estamos começando o mês de julho. Gente, julho! Parece que o ano novo foi dia desses. E agora que vocês estão assistindo, já é agosto. E estamos no meio do inverno, nos raros dias de inverno que nós temos aqui no interior de São Paulo. Mas estamos aqui já há uns 15 dias com frio. E hoje, sábado, eu vou cantar em duas igrejas. Agora de manhã eu estou aqui na igreja central de Limeira. É uma igreja linda, vou mostrar para vocês daqui a pouco. E à tarde eu vou para Cosmópolis. Então, assim, vai ser um sábado mais corridinho ainda, porque eu vou pregar agora de manhã. Eu vou fazer o musical agora de manhã. E daí vou fazer o musical à tarde lá também. Normalmente o Kleber prega de manhã, mas como aqui vai ser só de manhã, eles queriam o musical também. Olha como a igreja é linda. Eu vim cantar aqui, acho que em 2010. A igreja não era assim. Era uma igreja mais antiga. E agora eles fizeram uma reforma nela inteira, assim. Filmaram tudo. O som fica aqui. Eu gosto quando o som fica dentro, assim. Às vezes fica, assim, lá em cima, numa galeria. Pro sonoplasto não é tão bom. Mas a igreja é linda, bem espaçosa. Então, mesmo com o distanciamento dos bancos, cabe muita, muita gente. Acabamos o culto. Fiz ali o por todo. Que igreja querida, gente. Igreja muito receptiva, pessoal muito simpático. Todo mundo mandou um abraço pra minha família, todo mundo que conhece ali. Porque minha família morou aqui em Limeira antes de eu nascer. E agora a gente acabou. Aqui a igreja tem estacionamento. Como tem bastante membro, não cabe em todos os covos. Mas era o que eu tava falando pro Kleber. Ia ajudar muito. Se tivesse um desse na nossa igreja, porque dá uma desafogada na rua, né? Que é o nosso bairro ali da nossa igreja. Residencial, então, tem pouco lugar, sabe? Pra estacionar. Tem gente que vai na igreja e estaciona, sei lá, três quarteirões da igreja, sabe? Então, ajudaria bastante. Então, aqui tá. Aqui tá os carros e aqui tá o estacionamento. E o almoço vai ser aqui. E depois a gente segue pra próxima igreja, né? O almoço foi um banquete. Não deu ali muito pra ficar mostrando, porque... A gente tá numa situação em que não é bom você ficar chegando muito perto da comida, né? Pra ficar mostrando. Mas teve estacionamento de frango, arroz, batata palha e uma salada super gostosa com Doritos. E um tempero diferente, um molho diferente. A gente deu uma descansada, conversou um pouco e veio aqui pra Cosmópolis. Assim, sozinha aqui. E aí, a gente já veio aqui em 2017. E agora estamos voltando. Então, estou começando o momento de louvor. Daqui a pouquinho tem o musical. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu tô aqui agasalhando o pé, porque tá frio. Hoje é sexta-feira, né? Aqui no estado de São Paulo, feriado. Então, o trabalho tá um pouco mais lento. Mas tá indo. Kleber, a diferença pra mim é que o Kleber tá passando um pouco de tempo mais em casa. Também não muito. Ele passou grande parte da manhã fora. E teve que sair agora que alguém chamou. Mas, na verdade, não tá tendo muita diferença. Porque o pessoal tá aproveitando pra trabalhar também, quem é autônomo. Pra mim, não tem. Porque eu faço trabalho de ligação e tal, telefone. Então, tô conseguindo colocar algumas coisas em dia e trabalhar meio que normal. E já tô me preparando pra amanhã, que a gente vai pra Porto Feliz. E a boa notícia é que a prefeitura finalmente abriu a vacinação pro grupo do Kleber. De 39 a 37 anos. Por um ano eu não entro nesse grupo. Mas aí, o Kleber já vai se vacinar essa semana que vem. Hoje é sexta-feira. Vai abrir pra partir de amanhã. Acho que aí, segunda, terça, quarta. Esses dias aí, o Kleber já se vacina. Eu, provavelmente, vou ficar pra outra semana. Talvez a outra. Não sei aí quanto tempo vai durar. Esse grupo aí, 39, 39, 37. Vacina logo, gente. Porque eu quero vacinar, tá louco. No mais, estamos aqui nos preparando. O Kleber ainda não voltou. Mas eu já separei a roupa de amanhã. Já tô com a casa arrumadinha. Tô ali acabando de fazer os trabalhos de escritório. Pra encerrar o dia e descansar cedo. Eu quero dormir cedo, que amanhã o dia vai ser longo. Gente, hoje nós estamos aqui em Porto Feliz. Cantei agora de manhã. E cantei uma música que eu nunca tinha cantado. Assim, cantado, né? Eu só gravei. E cantei. Vou colocar no canal. Não sei. Já coloquei, eu acho. Não sei. Vou colocar. Se eu coloquei, já tá o link aqui. Eu gravei no meu CD de 2017. E nunca tinha cantado. E daí, encontrei hoje a pessoa que fez o doeto comigo no CD. E a gente fez essa aventura de cantar com um ensaiozinho rapidinho. E daí já deu pra cantar. E a gente acabou de almoçar aqui na igreja. Um banquete, gente. Um banquete. E agora a gente vai dar uma descansada aqui na igreja mesmo. A cozinheira de hoje. A Adriana. A Adriana. A Adriana. Ah, e o senhor Adilson. FIT. FIT. O Adilson Luz, que foi quem fez. Gente, eu sou péssima pra apontar as pessoas aqui. E assim que você tava apontando era o Cleber. Quando estamos cantores comigo. Vou postar. O Cleber filmou. O doeto. Então. Já postei. A gente acabou de almoçar. E estão levando o quê, gente? Coisas pra casa. Fizeram bastante comida. Fizeram bastante comida. O Adilson perguntou. Vocês estão de dieta? Eu falei. É, é, é. O Antônio é a culpada disso ali, ó. Sim. A boa cozinheira. Então, estão levando sobremesa e almoço pra casa. Depois de alguns dias em casa, novamente. Que eu só faço sair pra cantar e marcar turnê. Mas, se passar alguns dias, estamos indo pra São Paulo pra... Fazer uma entrega. Fazer uma entrega. Cleber, né? Que precisaria estar indo. Eu arrumei uma desculpa pra sair de casa, né? Cleber já vacinou. Tomou a primeira dose. Eu... Acabou de abrir. É... Pra eu me cadastrar ali. Pra fazer. Pra vacinar. Comecinho da semana, provavelmente, já... Já é a minha hora. Mas, eu tô esperando passar algum tempo. Porque o site fica muito cheio, né? Então, provavelmente, não vou conseguir. Já não tô conseguindo entrar. Mas, já saiu. Então, próxima semana, certeza. Então, é o seguinte. Há um tempo atrás, um mês... Um mês e meio... Eu tava agendando a turnê pro Tocantins. Que vai acontecer em menos de um mês. E... Aí, o nosso governador fez uma live antecipando a vacinação. A gente ia viajar sem vacinar. A gente já fez, né? A torneia sem vacinar. Várias vezes. Mas, a gente queria, né? Então, como ainda faltava muito tempo pros cultos, eu entrei em contato com todo mundo. Joguei a torneia inteira três semanas pra frente. Tanto é que deu tempo. O Cleber já tomou, na segunda-feira, a primeira dose dele. Eu tomo a segunda dose de dia, né? E ele toma a segunda dose dele antes de viajar aqui, bênção. E eu tô indo hoje, gente. Hoje. Para o sábado ser perfeito. E olha só, deixa eu falar uma coisa. Aqui em Piracicaba, a gente não pode escolher o dia, né? Então, quando eu faço meu cadastro da prefeitura, né? Porque eu já tô cadastrada no estado há muito tempo. Quando eu faço cadastro na prefeitura, eles falam. Esteja tal dia, tal hora, em tal lugar. Lógico, se eu não fosse, eu não ia perder a vacina. Mas, eles iam me colocar provavelmente lá no fim da fila. Aí, vai saber quando, né? Então, e eu tentei tanto marcar culto nesse sábado. Mas, tentei tanto, tanto, tanto. Não deu. Acho que Jesus tava falando pra mim. Filhinha, eu tenho uma coisa muito especial pra você. Que é o sino. Então, tô indo lá agora. Agora são nove e meia. E, se não tiver fila, a gente vai pra igreja. Né? Se der tempo. Então, já tô até com roupinha de igreja. Se não der tempo, não vou ficar frustrada. Mas, gostaria muito que desse tempo. Então, é isso. Já tô aqui com as minhas coisinhas. E, pra lá. Tem bastante, gente. Mas, é um ginásio, né? Então, tem... Acho que umas dez mesas. Então, eles distribuem bem. Eu não vou ter que esperar. E vai dar tempo. Ó, tem só duas pessoas na minha frente. Deixa eu te mostrar primeiro, ó. Da Paisa, tá? Desde 2021. Beleza. Não, são duas. É nove e dez. Ah, eu vou pegar mais um. Deixa eu ver. Tá. Isso enche, moça. Enche. Lota. Tá, ó. Foi tudo, tá? Foi tudo, moça. Foi tudo. Foi bem rapidinho. Só, realmente, ali na hora... Ela foi pegar uma outra... Uma outra ampola. Aí, deu ruim. Ela pegou outra seringa. Ele pegou outra ampola. Eu falei, mas... Lota. Ixi. Agora, são cinco pras dez. Então, vai dar tempo de pegar o culto. E depois, a gente vai fazer o almoço lá em casa. Então, gente, o almoço de hoje é muito especial. Porque, não só porque faz tempo, né? Tem umas três semanas, mais ou menos, que a gente não ficava aqui em casa. Que tava indo todo sábado cantar. Aí, a gente tá, né? Se reunindo hoje novo. Até mesmo pra comemorar que hoje o clubinho da vacina tá completo, né? Porque antes eu tava me sentindo excluída. Tava todo mundo... Eliane já tomou as duas doses. E todo mundo já tomou. Eu tava me sentindo excluída, né? Então, hoje... A minha mãe deu bim. Completou a cartela. Completou a cartela, Eliane. E daí... Esse grupo tá bem diverso, viu? O Kleber e a Eliane tomaram a mesma vacina. Aí, a Jennifer e o Claudir tomaram outra. E eu outra. E teve vacina que ninguém tomou. E todo mundo queria e ninguém tomou. Mas é isso. Vamos comemorar com um bolo belíssimo. Olha isso aqui, gente. Ah, mas que saudade dessas sobremesas. Isso aqui é... Descreva, Eliane. Bolo mil folhas. Bolo mil folhas. Cês não tão entendendo. Falta, gente. Duas semanas pra turnê. A gente não vai sair na quinta-feira. Mas, o dia que a gente sair, já vai tá começando. Porque já vai ter o primeiro culto. A gente vai passar o dia inteiro na estrada. Então, falta duas... Temos duas semanas em casa. E já tá tudo pronto. Quer dizer, tudo pronto do roteiro, né? Tal. Mas, ainda agora, vamos começar a ver os detalhes da turnê, como hospedagem, os hotéis, malas, roupas. Já sei que vai tá um calor danado sempre. Em todos os cultos. E a gente tá aqui caminhando no pôr do sol. Sempre que dá tempo. Não é mais todos os dias, porque Kleber tá num ritmo mais intenso, frenético de trabalho. Eu também tô passando mais tempo ali na... na agenda. E agora, talvez, aperte mais ainda o tempo. Mas sempre que dá, a gente vem. Eu tinha falado com vocês no sábado, né? Tinha vacinado. Nós dois já na primeira dose. Nenhum dos dois teve nenhuma reação. Amanhã a gente vai se preparar. E no sábado, a gente vai cantar um pouquinho mais longe. Eu cantei agora de manhã, aqui na igreja central de São Roque. O culto aqui foi bem legal. Cantei três músicas. e agora eu vou ver o que a gente vai almoçar ali na escola. Chegamos aqui na escola. Tô vindo aqui no solzinho, porque fora do sol, tão vindo gelado. E aqui, nossa, a escola tem essa área, sabe? E tem uma vista bonita. Eu ia virar a câmera, mas nem preciso. Então, vou esperar o almoço sair aqui no solzinho. Ai, gente, que gostoso. A igreja fica aberta, né? Eles abrem as portas, as janelas, pra dar uma ventilada, né? Que precisa ser assim mesmo. Mas tava um frio, assim, um vento gelado. Aí o sol dá uma esquentadinha. E agora estão colocando a mesa. No almoço eu vou mostrar pra vocês o cardápio. Eu não falei o que eu gostava, vocês acreditem em mim. Brócolis, o quê? Gratinado, irmã? É, macarrão com brócolis. Macarrão com brócolis. Você não basta. Amo. Amo brócolis. Aqui é a lasanha. Palmito com legumes. Palmito com legumes. Arroz. Brócolis. Batata. Camina moda. Saladas. Um tabulho e um salgamento. Já voltei pro sol. E estão acabando ali de arrumar as coisas. A gente vai comer. E vai voltar ali pra igreja pra dar uma descansada. As tardes são curtas, né? Agora já são uma hora da tarde. Quatro horas o pessoal já começa a chegar pra ligar o som, essas coisas. Porque quatro e meia começa. Então, a gente vai almoçar e depois vai ter umas duas horinhas ali pra dar uma descansada até a hora do musical. Eu acabei a programação lá em São Roque e o Kleber recebeu uma mensagem da mãe dele, não, uma ligação, avisando que o vô dele, né? O seu Roque tinha morrido. E aí a gente saiu ali da igreja. O Kleber ligou pros pais dele. Tô aqui no sol porque tá muito frio. Tô de gorro porque tá muito frio. Aí ligamos ali pros pais do Kleber que estavam saindo de Crescava. Isso era seis e meia da tarde. Aí eles vieram pra cá, mas, né? Nada ia acontecer até amanhecer. Agora a gente veio pra cá. É o fim, né, gente? A gente já tava esperando que ele tava muito velhinho, já tava mal. Mas, é... Eu convivi aí quinze anos com ele desde o começo do meu namoro com o Kleber. Ele me adotou como neta, sempre me tratou muito bem, mesmo eu não entendendo nada do que ele falava. No céu, eu vou entender tudo o que ele fala porque aqui eu não entendi. Ele falava muito rápido. E o velório aqui é rápido, né? Agora nessa época é bem rápido. Também não tem porque você tem tão... demorar, né? Agora a gente tá voltando pra Piracicaba e descansar porque a gente não conseguiu descansar, né, à noite. Você beita na cama mas não consegue dormir, né? E é isso. Agora a gente vai pra casa tentar dar uma descansada e... É isso. Não tem muita coisa pra falar, né? Mas ele passou aí por 91, 92 anos muito bem vividos com a família que ama muito ele. E é isso. Feliz sábado, pessoal. Toda encapotada. Aqui tá frio, ó. Oito graus? Oito graus. A gente tá indo pra nossa igreja que hoje não tem culto mas assim como eu falei há 15 dias atrás Deus tem os planos dele e são muito melhores que os nossos. Eu marquei um culto pra esse final de semana e a igreja preferiu o domingo ao invés do sábado. E Deus já tinha um plano muito bom pra isso porque hoje o Cleber vai tomar a segunda dose dele. A gente daqui menos de uma semana sai de turnê e a gente queria muito que saíssemos nós dois vacinados e o Cleber poder tomar a segunda dose foi um bônus. Tão feliz que ele vai vacinar eu tava mais ansiosa com a dele do que com a minha. Nossa! Muito! E tô assim o coração transbordando sabe? Que ele vai pra turnê full vacinado com as duas doses protegido porque ele se expõe muito mais do que eu sabe? A gente faz turnê juntos e faz culto juntos mas ele se expõe na rua trabalhando durante a semana e eu não eu tô em casa no começo da quarentena quando tava todo mundo em casa se protegendo ele passava 15 horas trabalhando na rua pra sustentar a nossa casa e sustentou não faltou nada a gente conseguiu pagar as contas então ele ele merece Há uma semana mais ou menos eu no Instagram pedi ajuda de vocês pra um projeto social que o Espaço Novo Tempo aqui em Piracicaba tava fazendo e hoje era o dia coincidentemente eu não tinha culto hoje e a gente veio eu acabei fazendo stories pra marcar o Espaço Novo Tempo e acabei não filmando então vou mostrar a série de stories que eu fiz vocês lembram que há mais ou menos uma semana um pouquinho mais eu vim aqui pedir doação pra um projeto que o Espaço Novo Tempo aqui de Piracicaba tava fazendo pra entregar 100 marmitas de janta pros moradores de rua aqui de Piracicaba olha só tem a marmita aqui tá uma delícia eu fui lá na cozinha ver a preparação tem suco de limão tem bolo de cenoura eles se espalharam aqui pela praça e tá todo mundo comendo você vê todo mundo com marmitinha comendo bebendo suco comendo o bolo que minha sogra fez foi muito gostoso poder participar assim eu não fiz nada eu não fiz a comida o Kleber ajudou a distribuir mas eu fiquei tirando foto filmando mas fiquei muito feliz de poder tá aqui pra ver a distribuição precisa lembrar de ajudar tá muito frio agora aqui em São Paulo tem que dar cobertor dar sapato dar roupa dar comida dar dinheiro não fica perguntando sabe se eles pedem dinheiro dá dinheiro sabe fica falando não mas vai vai fazer isso vai fazer aquilo não vai comer dá o dinheiro eles precisam de tudo então dê e agora já anoiteceu já acabou a distribuição sobrou gente eu tava com medo de faltar sobrou lógico que agora eles vão não sei andar pela praça já teve gente que veio pegar mais e agora eles vão acho que andar pela praça pra ver se tem mais alguém que não tava sabendo que tá querendo que tá precisando ó vira e mexe pra ir lá pegar ó os amigos avisam né tá comendo pergunta de quem ganhou avisam que tá vindo então a gente vai ficar aqui mais uma meia hora e agora a gente vai lá pra São Pedro então hoje é aniversário da Dona Rita sim uma semana depois do seu rock ter morrido ela tá fazendo aniversário e a gente veio aqui pra conversar com ela pra passar um tempinho aqui com ela durante o dia os outros filhos ficaram com ela e agora à noite a gente veio aqui trouxe uns salgadinhos um bolinho só pra não passar despercebido pra casa com mais gente com os netos com o filho com a Nora com a família ela fica mais mais contentinha então a gente vai passar um tempinho aqui com ela esse país longo né muito mais longo que maio que tem os mesmos dias enfim e já estamos nos preparando que daqui a pouco eu vou viajar pra Porto Feliz que eu vou cantar na outra igreja lá já cantei esse mês mas vou cantar hoje lá na igreja do bairro na igreja Jardim Vante e já tô ajeitando as coisas pra viagem né sexta-feira começa a turnê já tô começando a fazer mala tô lavando roupa tô ajeitando as coisas que vão ficar também é meio engraçado eu tá toda encapotada aqui em casa mas fazendo mala de verão porque no Tocantins tá um calor um calor e tô fazendo mala de verão e eu tô meio descrente assim tô pensando vou passar frio então eu tô levando jaqueta e tô levando meia calça porque vai que dá uma zica né tô muito feliz com o mês de julho foi um mês muito bom foi um mês aonde desculpa gente só coça no olho foi um mês onde nós trabalhamos bastante viajamos e marcamos cultos tô agora me preparando pra marcar os cultos pra volta da viagem já pensando na próxima viagem e agora os próximos vídeos vão ser de resumo da turnê então não perde se inscreve no canal se você não é inscrito deixa o seu like deixa o seu comentário aqui pra me conta o que que você fez no mês de julho você tá muito frio onde você mora se você tirou férias se você ficou trabalhando me conta como é que foi e a gente se vê no vídeo da semana que vem e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma